Oi, Ella Racer. Eu estou no Festival Horizon no Reino Unido. Eu estou no Horizon! É demais! Vim pra cá também. Vou transmitir todos os dias. Hoje vamos falar sobre os 10 carros que eu mais gosto. E temos um convidado. Quem? Só uma das maiores estrelas em ascensão no Festival Horizon. Número 10. O Ferrari Tessarossa e OutRun, que é um dos melhores jogos de todos os tempos. Eu não ligo isso na versão arcade ou de console. É um jogo clássico. Se você nunca jogou, dê um pause agora mesmo e vai jogar. Eu espero. Beleza. Todo mundo aqui. Vamos pilotar. E aí, galera. Beleza? Elferno Grande para mais gameplay trazendo aqui pra vocês. Galera, essa nave aqui. Cê é louco, Tessarossa, no canal. Mano, estou tentando fazer a terceira estrela, tá? Pra vocês que estão chegando agora no canal. Nossa, já acabassei. Mas vamos tentar, mano. Tá foda. É a décima vez que eu tento fazer esse gameplay, mano. Jogar na neve é muito, muito tenso, velho. Então, compartilhe, se inscreva, ativa o sino. Ajuda aí no... Ajuda aí no... Ô, moleque. Ajuda naquele like, no joinha. Vamos que vamos. E essas músicas que entram, mano. Eu já coloquei pra não habilitar a música, velho. E fica entrando músicas pra tomar direitos autorais mesmo. É brincadeira, né? Ajuda aí, pô, jogo. Vamos lá, vamos lá. Vamos fazer aqui, ó. Curva à direita. Em 200 metros, curva à esquerda. Ganhar tempo. Tentar ganhar tempo. Curva à esquerda. 1,26. Eu acho que não dá. Mas se a gente não chegar, fica válido o gameplay pra vocês, beleza? Testarossa, acho que é a segunda vez. Eu já trouxe no Forza 6, eu acho, esse carro, mano. Só que não era vermelho, não. Acho que era branca, amarela. Alguma coisa assim. Era lindo, hein? Só dá uma pesquisada aí no canal aí que tem. Testarossa 512, molecada. Vamos reto aqui, né, velho? Cortar caminho, né, mano? É só assim pra fazer tempo rápido aqui, velho. Eu não queria. Mas... Ajuda é válida. Cheguei, cheguei. Ah! Galera, espere seu curtido. Depois eu tiro a diferença de um segundo aí, mano. Mas forte abraço. Gameplay é válido. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Da hora esse caramba, né? Valeu, falou, fui!